Faz tempo que eu não jogo esse jogo, mano. Faz tempo que eu não jogo o Rainbow, né, querido? Ah, já. Esse mapa aí, desde o tempo que você jogou, ele continua a mesma merda. Nada mudou nessa bosta dessa fronteira. Ai, ai. Caramba. Esse mapa não me desce, não, mano. Nunca desceu, Jesus. Caramba, eu prefiro ele do que... O barco lá. Ah, não. O Yacht tá maneiro perto disso aí. Você tá maluco. Nossa, cê. Algumas coisas mudaram. Eu vou mudar, né, ou mudarem os mapas. Eu não tô por dentro. Não, eu vou mudar umas coisinhas. Vai tirar uns spawn que eu e tal. Mas é besteira. Nada que vai deixar mapas ruins bons. E é engraçado, mano. Eles tão arrumando muito mapa antigo. Eles não focam muito em arrumar esses mapas, tá ligado? Fronteira, Yacht. Quer dizer, talvez porque esses mapas não estejam quebrados, né? Eu não sei, eu só não gosto, mano. Cara, essa porra tem vontade de chorar, velho. Vacora, 22. Vacora tá foda. Bala vai entrar, é isso? É, então. O pé de amanhã você deu um tiro, o tiro vai pegar. As orelhas não vão mais matar, tá ligado? Fortifica o fundo aí, queridos. E aí, querido? Não te aguento mais também. Eita, fudido. Fala tu. Sacanagem, sacanagem. Para de mentir, rapaz. Fala aí o colega aqui, que é aqui do lado. Tá aí o... E o Bruto tá junto aí. Fala aí com ele, Bruto. Fala aí, Pati. E aí, e aí? E aí, Lex? Fala com ele aí, Bruto. Fala com ele aí, Bruto. Que não é aquelas mães? Vai, tira foto com ele aí. Tira foto, velho. Não, mãe. Nem gosto desse maluco aí. Nem gosto dele, mãe. Não, tira foto com ele, ele é famoso. Papo, deixa puxar. Tira foto com ele, ele é famoso. Tá gravado pra ti. Sempre lag. Batatei, velho. Tem na porta de entrada principal aqui. Passa o perfume. Tem que se arrumar dinheiro aí pra mim, porra. Ah! O que você sabe? Tá aqui, tá com a garganta. Tá, tá foda. Puta, hoje tá foda, querido. Me carrega, pelo amor de Deus. Vou até deitar, então. Hoje eu não tô conseguindo, não, velho. Troca de nick de vez em quando ou eu posso te... Eu faço o quê? Troca de nick de vez em quando? Ainda à direita ou eu posso te... Ah! Peraí, querido, desculpa. Nossa, me pegou, mano. Atrás do bagulho de... Que isso? Ah, mano, tem dois. Caralho, tem dois na sarinha do scanner ali. Eu troco de direto, mano. Direto de conta, direto de nick. Não, é porque ele tem outra conta, né? Eu tenho três contas, mano. Tá tranquilo aqui. Tá no test. Test! Discord bem, melhor. Tá com alguém, você tá jogando sozinho ou tá com alguém aqui? Estou com o estéreo, mas ele não sabe mais jogar, não. Então... Ah, já teve uma época que você comia a cu nesse joguinho aí. Caralho, mano, cometeu uma smoker ali. Isso mesmo. Zero. Eita porra. E agora já entregou a posição. Zero. Bom, beleza, querido. Esse aí round foi só pra deixar os caras confiantes. Próximo, a gente ganha. A gente tá fazendo, a gente tá jogando com o operador que a gente sabe jogar. Olha, nem pegou o tiro, mano. Porra. Passou entre a arma e a cabeça, velho. Ele deu aquele efeito igual aquele filme da Angelina Jory lá, lembra? Nossa, mano. Tá jogando assim a bala, velho. Meu Deus do céu. Aproveitar o Glass antes dele ser nerfado. Ah, esse final de semana vão nerfar o Glass também. Esse final de semana? Não, amanhã, velho. Amanhã já era. Isso, gente. Olha, esse bonezinho aqui é muito bonito, né, meu Deus do céu. Que bonezinho. Bonezinho da Rockets. O bonezinho da Rockets é maneiro demais, velho. Que bonito, velho. Bagulho muito high quality, velho. Ô, Patice, tu vai comprar o Core 9? Cê é louco, tio. 80 mil reais essa porra. Pô, fizeram especialmente pro youtuber, cara. Como é que tu vai abandonar um bagulho assim? Só não pensaram na verba dos youtubers, né? O preço é quanto? É 2 mil dólares? É por aí, né? Deve ser uns 500 mil dólares a porra. Esse cara é muito exagerado, né? Sem bitcoins, tem um cara que... Que ia ser maneiro ter um processador desse e ia. Mas tá louco. Dá não. Ele não saiu nem em 8, já foi em 9 de uma vez. É, é em 5 e 7 e 9, né? Ele não tem par. Eu sei, não tem par. Patice. Oi, querido. Eu tô descendo pra ti no... 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 Então você que foi o pé frio? Eu não, pô. Tô procurando o pé frio aí, desse ano. Ai, meu biru. Novinha, senta devagar o bumbum. Nossa, moleque. Mandou The Famous? É hack, né, filho? Peraí, peraí. Vou esmocar. Vai, bota a cara sua aí que eu vou abrir. Ah, mano. Ah, mano. Não é direito. Não é direito. Não é direito. Não é direito. Ih, hi, hi. Ó o pé do caralho, essa porra. Ah, o cara esmocou e eu esmocei também. Porém, não tem ninguém. Porém, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ai. Ô, capitão, manda mais um smoke aqui, ó. Ó, um tá aqui, ó. 5-4 last off standing. Uuuh. Hm. Vou dronar, vou dronar. Vou falar, hein. Ninguém no bomb. Ninguém aí. Pode entrar. Não tem ninguém. Oxi. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, num buraquinho. Que podre, que sujo, que imundo. Tá dando a volta, desceu, pulou, derrubou o The Clown. Nasce à esquerda aí, ó, Vancora. Ele tá aí dentro, mano. Oxi. Eita. Não tá pegando medo. Ele tá no limite. Ele tá no limite. Que boa. Meu Deus. O maluco vai fazer um 5K. Vai, eu também tô achando. 4K. Não foi que tu me matou, eu morri pro Tatiana. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá rushando, tá rushando em você. Ah, filhão, carrega a gente aí, ó. Tá fechando pica e gostou. Boa, garoto. Boa, moleque. Caralho, ele esperou o tempo certinho, mano. Mandou bem demais. Ó, nossa, foi linda essa. Boa, caralho. Ó, e é boludo essa porra. Primeira vez que vejo um boludo fazendo uma jogada bonita, mano. Tá com a consciência que ele ia pular, caralho, aquela partida, mas não conseguiu enxergar nada depois que ele caiu. Ô, mas o boludo deu sorte, hein. Aquela smoke ele não pegando nele. Puta que pariu. O jogo bugou demais, mano. Nem se viu, bugou a smoke. Não, é boludo não, mano. É boludo. O ping dele tava 300. Ah, tá não. Ô, Vácora. 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 Leveu no chat. Ah, eu tô com o chat desligado. Ele é BR? Eu só queria saber se ele é BR ou se é boludo. É BR? Sim, é BR, é BR, é BR. BR, então tá bom. Peraí, não tem como elogiar o boludo. Olha aí, gente, ó. Olha o safão, o safão. É na sua opinião, reforçar os fundos e não aí, ó. Reforça os fundos aqui é melhor. Pô, eu vou te falar que sua opinião tá certíssima, querido. Eu tenho tempo, hoje é a caveira aqui, ó. Porque a frente ali é foda-se, mas o fundo é tenso. Vai fundo, fundo. Geral fundo. E olha o safão, quem vai lá não? Olha o safão, olha o safão. Ah! Fechei. Não bloquei o Jager, mano. The floor is reenforc'd. The floor is reenforc'd. We're gonna protect the biohazard container at all costs. Spotwire ready. Spotwire set. Vamos fazer a mesma, a mesma esqueminha. Boa, Pati, pegou onde? Naquele esqueminha mesmo. Vai tomar no cu. Dona, nem que a ver. o que é? o que é? o que é? o que é? Boa mano, caralho, só a cabecinha Ai caralho, isso é foda Veio de onde essa porra? De cima? Sim, de cima, fuso de cima Sabia que eu devia ter colocado a porra do Jager Ai, vai o filho da puta Ah Está comigo Tá com o declaro Acho que ele está aqui, mano, em cima do objetivo mesmo Está deitado, está deitado, está no chão, Stéria Boa, Stéria Boa, Stéria Boa, Stéria Caralho, só no CSGO Só no CSGO strong, né filho CSGO strong Braço forte Bora Ah, porra, eu tinha jogado Eu precisava jogar de Glass Glass ou Ash, Stéria? Acho que é o de Ash, né Boa de Ash Boa de Ash, foda-se Vai dormir, partiu de hoje? Peresquilo Aqui dormir o que, cuzão? Qualquer que é louco? O ruim é o horário, vai lá para meio-dia É, é verdade Oh, mas eu estou brincando aqui Mas eu preciso adiantar 20 vídeos para IP3 Terminando esse aqui são 19 E vai ser colocado isso aqui em quando? Todo dia, filhão Até eu voltar da viagem Não é você, né Eu pago um cara para ver, ó Não, eu tenho um brother que edita para mim Mas os vídeos eu que faço, porra Aí eu gravo, posto Tem um anão aí Tem um anão É um anão que grava Ele está aqui embaixo de mim Vai ter que cortar o áudio, né Como você está falando É O anão, tá Tem um anão sentado aqui no meu colo Tem um anão sentado Ele está jogando Jogando Eita Eita Isso, cara, fica no médio lá Eita 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 Ah, arregado Esse é o famoso arrego Manda no chat aí Manda no chat 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 aí Ah, lixos Ele vai matar o amigo E vai se matar, certeza Ó Eu acho que ele vai matar o brother E vai se matar Relaxa, velho Merdão desse, hein Vai Nossa, que maluco O lixo, mano Que lixo Esse jogo está morto Por favor, Ubisoft Faça algo Please save Rainbow Six Bom, amanhã sai a DLC, né Vamos ver Amanhã é pra gente, né Pra vocês aí já saiu Talvez eu esteja apagando a língua Valeu, queridos É nóis Deixa o seu like É um beijo Falou, valeu Tchau